Movimentação no STF em relação ao piso salarial da enfermagem. A Procuradoria Geral da República foi intimada. E agora, o que isso quer dizer? E também, nesse vídeo, eu trago a segunda notícia, que é um vídeo sobre situação de escravidão na enfermagem no norte do país. É sobre isso esse vídeo. Acompanhe. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal. Mais um vídeo do piso salarial da enfermagem. Primeiro, para trazer a movimentação que aconteceu ontem à noite no site do STF. A gente acompanha a ação direta de inconstitucionalidade nº 7222, que trata do piso salarial da enfermagem. E o que aconteceu? Houve uma intimação eletrônica da PGR, da Procuradoria Geral da República. E o documento está aqui na tela. Veja o que diz. Comunicação eletrônica de ordem à Secretaria Judiciária do Supremo Tribunal Federal intima a parte abaixo identificada, ou quem, às suas vezes, fizer, no interior teor do despacho decisão presente nos autos do artigo 270 do Código de Processo Civil e artigo 5º da Lei nº 11.419, de 2006. Aí está aqui, nome, então, Procuradoria Geral da República. O documento é de ontem, dia 9 de outubro. E está aqui, termo de ciência. Intimação foi recebida automaticamente pelo sistema no dia 9 do 10. Mas e aí, gente? O que isso quer dizer? Eu conversei com alguns amigos, advogados. Alguns deles, assim, ficaram um pouco receosos de dar um parecer, pois não entendia de como está a ação direta da enfermagem. Mas conversando, entendendo um pouquinho o conceito. Na verdade, agora, é como se o STF estivesse pedindo aí um parecer da PGR para que ela se posicione em relação ao que já foi discutido dentro dessa ação direta de inconstitucionalidade, para que daí, então, possa dar seguimento no próximo passo, que é o quê? Os embargos de declaração que está para ser respondido. Então, aguardando aí essa informação da PGR, dessa intimação, vamos ver o que vai vir de documento da PGR. E depois teremos, então, nossos embargos de declaração. Aparentemente, é isso que está acontecendo. E é isso que foi feito aí ontem por conta dessa documentação. Não é nada assim extraordinário, mas é sinal de que o nosso processo, a nossa ação direta de inconstitucionalidade, está tramitando, está andando. E, provavelmente, em breve, chegaremos ao fim dessa novela Piso Salarial da Enfermagem. E antes da sequência do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber o nosso conteúdo toda semana. Dando sequência, agora eu falo sobre o vídeo que circulou aí na rede social do enfermeiro Dudu. Ele que postou, e eu resolvi trazer aqui para vocês, que é em relação à situação análogo à escravidão. Isso mesmo. Os profissionais de enfermagem são trancados dentro de uma sala, dentro de um repouso, aparentemente, e eles têm horário para entrar e para sair. Tem uma pessoa que, como se fosse ali um guardião. Vocês vão ver o vídeo, e aí vocês tiram as suas conclusões. Acompanhe. Olha aí, o cara chegou agora, depois de meia hora. Vai abrir aí, tranca o colega aí dentro. Não estou te filmando não, irmão. Pode abrir aí, só para mostrar para a coordenadora o que ela está fazendo com a gente aí. Isso é revoltante. Não é culpa do colega não aí, ó. Isso ele está cumprindo ordem aí. Mas, ó. Tu tem que manter o que? O que vai virar aí? Nós. Se ele não cumprir a ordem, ele vai para oitadão. Pode ser até exonerado. Antigamente, esse conforto ficava aberto, livre. Agora não, está fechado. Tem que ir. Ele está cumprindo a ordem, que é para fechar a tal hora. E a colega aí dentro. Rapaz, cara. Vou te contar, ó. Sempre quis e a pessoa me vendo aqui na primeira cama. Eu estava no telefone. Vixe, viu? Hã? Eu vim seis e vinte. Eu já venho depois que é para não ter problema. Entendeu? É. É seis e vinte. Aí, agora, se você tem que falar com o coordenador, com a direção, porque a direção é que manda, ó. Está tudo assinado por coordenador, diretor aqui, ó. Olha. Eu só estou cumprindo a minha parte, entendeu? Agora eu não posso responder por uma coisa que vem de direção, gente. Entendeu? Se a direção diz para vir de ligar, fechar, eu venho e fechar. Eu não sabia, entendeu? Eu sou o primeiro plantão aqui. Olha, o cara para que você... Não me passaram esse documento. Bem, gente. Então era isso. Primeiro ponto. PGR intimada. Vamos aguardar. Sinal de que as coisas estão caminhando. E a segunda notícia, infelizmente, o tratamento que é dado em relação aos profissionais de enfermagem. Esse vídeo foi do norte, da região norte, lá no estado de Roraima. A enfermagem do Hospital Regional de Roraima, segundo informações. Então, lamentável a situação que os colegas da enfermagem são tratados no seu ambiente de trabalho. Não podemos concordar com esse tipo de situação. Então, eu resolvi trazer aqui para denunciar a forma que estão tratando os nossos colegas que já estão sofrendo sem ter o piso no bolso e agora passando por humilhação, sendo trancados dentro de um quarto. O vídeo de hoje foi esse. Eu peço para que você deixe o like. Isso é muito importante para o nosso canal. E se é novo aqui, gente, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber o nosso conteúdo toda semana. Qualquer novidade, a gente volta aqui. Vídeo novo para você. Forte abraço. Tchau, tchau.